olá seja bem vindo a mais um vídeo aqui do canal o tema do vídeo de hoje é não cometa esses erros nas suas campanhas de black então se você é novo aqui no canal aproveita clica que se inscreva e clique no sininho para ser notificado dos nossos próximos vídeos então o base nos oito anos aí que o trabalho comércio eletrônico e foco bastante em tráfego eu aprendi bastante coisa sobre campanhas de black vou passar pra você aqui somente o que vai impactar negativamente no seu resultado pra você não fazer e não perder dinheiro tá bom se você não me conhece ainda meu nome é felipe fontan eu sou consultor e gestor de tráfego aqui da academia de commerce eu atendo aí alguns clientes aí na minha empresa e faça gestão de tráfego aqui da academia de commerce então pega papel e caneta primeiro tópico muito importante para suas campanhas de black ser um sucesso tanto no face no google em outra mídia que você for fazer primeiro não deixe para a última hora está vendo esse vídeo né não sei quando você também nesse vídeo mas hoje é quarta feira então daqui sexta feira já é black então primeiro se você não fez as campanhas já vá lá corre e faz porque demora às vezes para aprovar as campanhas então não deixa para a última hora talvez a campanha não rode e você não vai trazer clientes para sua loja virtual se você não colocar lá o produto é dado mercado livre ou não fazer campanha de facebook mercado livre não vai dar tempo de aprovar consequentemente você não vai ter visitantes ali no seu anúncio só o que for orgânico beleza primeiro ponto e muito importante segundo ponto é você apostar todas as suas fichas em produtos que não vendem na sua loja virtual porque se o produto não vende a gente sabe a gente que trabalha com internet sabe que se o produto não vende é porque você não tem uma boa oferta ou produto de fato não agrada a pessoa é possível cliente com isso você tem que entender o seguinte ou você tem que baixar muito preço desse produto para vender a black ou você vai ser prejudicado em apostar suas fichas nesse tipo de estratégia se o produto não vende você pode tentar desovar mas vai ter que dar um desconto maior mas eu não usaria isso como estratégia principal tome muito cuidado com isso principalmente porque muitas vezes a pessoa trabalha com moda e acessórios vai colocar esse produto com grade furada na categoria black e a vai vender aí vou baixar o preço olha se isso fosse a estratégia principal você só vai frustrar o seu cliente então tome muito cuidado com isso tô falando pra você não tentar fazer mas não seja a estratégia principal um outro ponto bem importante se possível foque nos produtos que vendem na é ou seja a sua curva de produtos isso é muito importante porque ele já tem a aceitação as pessoas clicam e compram a feliz mas as pessoas clicam em compra porque que eu vou dar desconto porque você vai potencializar as vendas é desse produto se você tiver bastante estoque isso vai te ajudar você vai conseguir novos clientes para você vender depois e você já sabe que a oferta está validada então por isso que eu falo foque é nos produtos que você já está vendendo tá bom tome muito cuidado e como estratégia principal tópico anterior de focar em produto com grade furada todo site enfim não faça isso que não vai dar muito bom lembrando menos é mais se tiver como anunciar cinco produtos então anuncia só cinco produtos mas anuncia o site inteiro porque até aí vai ser uma bagunça de orçamentos distribuídos não vai ser legal ok eu não sei o porquê pessoal mas pessoas que trabalham com google é tem as campanhas de pesquisa né quando você vai lá no google e digita lá camisa polo aí vai lá apresenta os resultados de camisa polo tem gente que na black friday faz campanha no google para palavra black friday eu não sei porque que fazem isso então a minha indicação é que você não faça esse tipo de campanha não faz sentido você fazer uma campanha no google de pesquisa comprar a palavra black friday mas eu vendo moda acessórios tá quem está pesquisando black friday quer moda acessórios a pessoa nem sabe o que ela quer ela quer uma promoção aqui é um site que tenha um resumo de todas as ofertas disponíveis então não gaste o seu dinheiro com comprando palavra no google black friday esse é um ponto muito importante para você não perder dinheiro é essa real um ponto extremamente relevante esse aqui é um dos pontos mais importantes desse vídeo que é você focar na sua base de clientes então a sexta-feira até um pouco de sábado e tudo vai ter muita gente anunciando vai ficar muito caro então foque na sua base de clientes tá 60 por cento aí no mínimo para quem te conhece então a eu tenho uma lista de e-mail só facebook faz anúncio a eu tenho alguns banners aqui coloca no facebook coloca no google para quem acessou seu site não comprou ou quem comprou nos últimos 180 dias e assim por diante tenta criar campanhas relevantes para pessoas que acessaram seu site ou que tiveram experiência com você a por acaso você tem uma lista e de contatos é do mercado pago enfim sobe lá para o facebook faz anúncio para ajudar a vender ali no seu mercado livre ou no seu outro market place a grande questão é foca na sua base tá bom então pelo menos 60 por cento para quem te conhece e uns outros 40 por cento para aquisição lembrando que vai ser um pouco mais caro esses clientes mas nesse dia aí acredito que vai ter um roi positivo um roi legal mas não foca só em cliente novo foca mais em quem já é seu cliente a frente mas meu produto não tem recorrência independente foca em quem já teve experiência com você porque às vezes a pessoa é que acessou seu site duas semanas atrás não comprou porque estava esperando a black então isso é bem importante aproveitando vou te fazer um convite se você não se inscreveu no hangout que vai acontecer dia 28 do 11 às 20 horas nessa quinta-feira é se inscreva aqui no link abaixo esse hangout hoje o martel balde vai passar para você as estratégias técnica que ele usou para triplicar o faturamento dele no comércio eletrônico de 2019 então eu recomendo super você se cadastrar e ver se hangout que só vai ser liberado para quem tiver cadastrado na lista aqui abaixo então corre lá um dos pontos extremamente relevantes vai ficar mais caro então vou ter que aumentar o meu lance aí estou trabalhando no google como exemplo no facebook não tem como a gente não trabalha muito com a questão de lança a gente usa mais as questões automatizadas então o que eu recomendo para você aumente o seu orçamento tá bom então a felipe eu tenho 40 reais pô faz um esforço tenta investir 80 tá porque porque é com 80 talvez você gaste os 40 ou vai gastar os 80 porque se você colocar 40 reais talvez não gaste 40 reais você não está anunciando muito tempo porque vai estar um leilão muito grande eu não sei se vai consumir todo o seu saldo tem algumas campanhas que eu estou rodando aqui essa semana que não estão consumindo todo o saldo isso daí mostra que muita gente é muita gente mesmo que está fazendo campanha então aumente o seu orçamento talvez não vai gastar todo o seu orçamento tá talvez não estou afirmando depende de cada caso eu estou trazendo uma questão que eu estou vendo essa semana que eu não estou conseguindo gastar todo o meu orçamento em algumas contas e aumente o seu lance trabalhando com google ads é muito importante isso e acompanhe a sexta-feira inteira as suas campanhas se está indo bem ali no facebook vai lá e bota mais dinheiro a felipe mas vai dar errado se está vendendo põe mais dinheiro é a sua chance é a chance de você ter de você vender mais agora se não está vendendo muito bem deixa ali o orçamento lembra tenta continuar com a campanha de repente sábado domingo de repente entra na segunda-feira também se está indo bem pessoal leva até onde dá isso aí é uma informação importante quando a gente faz gestão de tráfego está indo bem a campanha põe mais dinheiro e leva ela até ela dar porque geralmente ela vai começar meio ruim a campanha ela vai se estabilizar talvez ela pode crescer ou não depois ela vai cair então como é uma campanha sazonal é rapidão então você pode pegar essa curva ascendente aí o quanto antes até ela estabilizar e depois ela piorar vai ser difícil ela piorar beleza então esses são alguns pontos que eu acredito muito que você aplicando todos eles você vai economizar dinheiro e vai ter sucesso nas suas campanhas tá aproveita porque black friday é uma data importante do comércio eletrônico é a data que mais vende no comércio eletrônico tá bom falando de um dia apenas ou de alguns dias aí somados então eu sou feliz ponta se inscreveu se inscreva clica no sininho já curte o vídeo deixa um comentário aqui se quiser eu respondo alguma coisa pra você que ficou dúvida e corre lá que ainda dá tempo se não usa essas mesmas estratégias que eu falei pra você salvar o seu natal e vender muito mais até o próximo vídeo então eu vou te ver se inscreva no canal